Tá gravando. Bom, nós vamos mostrar hoje o caso aqui do Ronald, que é uma fratura na diáfese do fêmur. Ronald, você autoriza a filmagem? Sim, sim. Então vamos lá. Então a gente vai mostrar aqui, o Ronald, ele sofreu essa cirurgia aqui, ele fez uma fratura oblíqua no fêmur. Fratura oblíqua no fêmur. E aqui, ele fez uma cirurgia, que ele colocou placa e parafusos. Tá no pós-operatório e a gente vai orientar ele agora no pós-operatório. Então chega um pouquinho mais próximo. Bom, então ele pode movimentar o tornozelo. Deve movimentar bastante o tornozelo. Quando for mobilizado, tem que pegar com cuidado, aqui no tornozelo e com cuidado embaixo do joelho. E realizar um movimento devagar, de abrir e fechar a perna, de abdução e abdução, várias vezes por dia. De levantar e abaixar também não dói, numa angulação que não sinta dor. E aqui, no joelho, movimento devagar. E esse movimento você vai evoluindo aos poucos. Colocar a perna dele, no cravesseiro, daqui até o pé, para deixar a perna assim, ó, mais elevada. Mais elevada. Porque está cheio de líquido nessa região. Colocar gelo nessa região, 20 a 30 minutos, de hora em hora, até que ele não tenha mais nenhuma dor e não esteja quente, não esteja inflamado. O gelo é anti-inflamatório, não é o gelo. Começar com massagem de baixo para cima. Para relaxar, essa musculatura aqui. Está muito sensível, muito dolorosa. Você pode também, fazer um rolinho e aumentando esse rolinho aos poucos. E pegar aqui, com um jeito aqui, ó. Sei que está bastante doloroso, ó. Está vendo? Vai colocar um rolo aqui embaixo. Para você começar com o movimento devagar do joelho. Então, ainda não dá para colocar ele sentado. Porque ele está muito dolorido. Mas assim que puder, botar ele sentado e começar a trabalhar com a perna dele. A orientação, ele não pode botar essa perna operada, onde ele colocou placa e parafuso, entre o segundo e o terceiro mês, que vai ser liberado, vai depender da consolidação. Ele vai passar no ortopedista, na parte ambulatorial. Aí o ortopedista vai. Agora, ele tem que durante... Durante esses dois, três meses, recuperar esse movimento. Se essa perna aqui, a boa, chega aqui, essa também tem que chegar aqui. Entendeu? Então, ela tem que ganhar amplitude articular e ganhar força muscular. A partir daqui, o mês, já pode botar até uma caneleira aqui para repetir esse exercício. Então, ele tem que fazer, ó, esse exercício, o exercício de levantar, abaixar, abrir e fechar. E movimentar o tornozelo. Tá certo? Então, a orientação é essa. Ele vai... Ele já pode andar com uma marcha de três pontos, que são duas muletas e essa perna satia aqui. Então, ele já pode andar com uma marcha de três pontos. Certo? Então, e assim que puder, ele vai começar a sentar. Fechamos por hoje. Pronto. Certíssimo. Porra, muito...